Tem um problema. O que eu devo fazer? Ponto de interrogação. Esse é o título do vídeo. Primeiro lugar. Eu sempre tento copiar pessoas menores que eu, já li a respeito de como enfrentar determinadas situações. Eu peguei isso da literatura, foi se eu não me engano de Dele Carnais Gier. Peguei pra mim e nunca mais esqueci essa pergunta. Então, todo o problema que vem, eu me lembro disso. Qual o pior que pode acontecer? Aconteceu um problema pra você na sua vida? Você vai escrevendo no papel. O pior que pode acontecer, pelo menos pra mim, eu vou te falar o meu exemplo. Eu anoto. O pior que pode acontecer é eu morrer. Correto? Lembro que vou morrer. Não é a melhor maneira de evitar a armadilha que eu tenho algo a perder. E o medo se cipa. Sacou o que eu quis dizer com esse vídeo? Ponto de interrogação. Por favor, se você não entendeu, assiste de novo. Se você não entendeu, pelo amor de Deus, poste aí no comentário. Eu vou tentar ser mais lúcido. Eu espero que você tenha curtido. Se não curtiu, dá um curtiu aí. Compartilha com quem você acha que esteja precisando. E com Deus. E se inscreve no canal. Tamo junto! Pra somar! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.